Oi galera, eu sou a Graça Ferreira, estou aqui diretamente de Paracas, nesse hotel lindo e lichoso, maravilhoso que vocês estão vendo, que será realizado o Idle Party no próximo mês do dia 27 a 30 de junho. E eu já estou aqui conhecendo tudo, o lugar é lindo, é relaxante, é tranquilizante e se vocês vierem, todo mundo vai adorar, portanto não percam, vem! Obrigado.